Programa Entre Nós Um oferecimento Luminária Arte com fibra 3D revestimentos Up Design Inteligente Oral Sim A sua referência em plantes dentários é a número 1 do Brasil Tudo bem com você? Sim, obrigada meu querido E com você? O nosso programa de hoje está imperdível Com certeza falaremos de um assunto importantíssimo para nós mulheres O câncer de colo de útero E a maçã de óculos? Você sabe qual é o modelo exato para você? Você sabe qual é a cor que você pode usar? Teremos aqui hoje também a nossa consultora Que dará dicas lindas, excelentes de formato de óculos E falando em rosto, vamos falar de uma redescoberta Qual será o tratamento que esse cirurgião vai falar para a gente hoje aqui? Não sei, mas é coisa boa É coisa maravilhosa Falou que é doutor pronto, é só coisa ótima Então Fique com a gente Fique entre nós Ai que delícia, mais um entre nós Tá precisando usar óculos, é? Eu sempre preciso Que maravilha, um beijo aqui então Como vai você querido? Tudo bem você Estava morrendo saudade de início? Eu preciso saber da sua vida Da sua vida Querida, eu estou ótima e você é? Graças a Deus Melhor ainda com você assinante aí de casa Que nos segue aqui na TVR É sempre um grande prazer Na companhia de Abrimos Mais Um Entre Nós E hoje recebemos a ilustre visita do doutor Eduardo Astio Rizzetto É italiano Italiano Ah, vem qual a região da Itália? É do norte da Itália, pra ir de Veneza Gosta de beber vinho ou não? Um pouquinho, né? Ai que maravilha, prazer ter você aqui conosco, hein? Prazer é meu Vamos falar de um assunto importante hoje, Liliana? Sim, nós vamos falar de um assunto importante Um assunto seríssimo, né? Que toda mulher tem aí o seu medo, o seu receio Que é o câncer de colo de útero, não é isso, Alex? São 17 mil novos casos por ano, só no Brasil Olha isso Absurdo o número, hein? Absurdo, absurdo E ali, doutor, a gente gostaria de saber do senhor Sobre essa questão do câncer de colo de útero Como ele é... Ai, não consigo falar essa palavra Diagnosticado, doutor Seja muito bem-vindo, querido Muito obrigado Viu, querido, aqui a gente veio a descontrair um pouquinho Vou deixar o nosso convidado sempre à vontade Obrigado Obrigado pela presença Imagina, é um prazer Com relação ao câncer do colo de útero Ele é o terceiro tumor mais incidente nas mulheres No Brasil, ele só perde pro câncer de mama e o câncer coloretal E de fato, né, pra 2016 A incidência está estimada em torno de 16 mil novos casos É uma incidência que está permanecendo estável ao longo dos últimos anos E a perspectiva é que ela caia daqui pra frente com o uso das medidas preventivas Que nós vamos conversar mais pra frente, né? Ah, isso é muito bom Mas eu acho um absurdo o número de óbitos, né? De 17 mil casos que nós estamos falando 8 mil óbitos por ano, mais ou menos É, na verdade Isso gira em torno de 40% desse número, né? De todos que são diagnosticados Mais ou menos em 5 anos, 60 estão vivos O risco é alto, né, doutor? Sim, sim E existem vários tipos de câncer de colo de útero? Sim Verdade? Sim, 90% dos tumores de colo de útero são os carcinomas epiteliais São chamados carcinomas espinocelulares ou adenocarcinomas É muito legal, viu o seu nome aí? Foi você que estudou, né? A gente não entende nada do que você está falando Eu também Mas deve estar passando a legendinha aqui embaixo Não, não Isso aqui é o tipo mais comum Não são os carcinomas epiteliais Cujo principal fator disco é o HPV Então 90% dos tumores epiteliais do colo de útero Estão relacionados ao HPV 90%, é muito grande Agora, doutor, uma curiosidade minha, tá? Existe o câncer de colo de útero Mas existe o câncer de útero? Sim Ah, tá porque são diferentes, né? Diferentes O câncer de colo de útero é o câncer que surge no colo de útero Que é a parte inferior do útero Exatamente Mas ele surge como, esse câncer de colo? É através de relações sexuais, por exemplo? Não, então, o câncer, na verdade, ele surge por uma progressão desordenada das células Por algum motivo, a célula perde o freio natural de replicação E a partir daquele momento, ela começa a se reproduzir indiscriminadamente Causando, então, o surgimento de um tumor efetivo Isso no colo do útero que estamos falando? Isso no... é... Em termos gerais, o câncer é isso, né? É uma modificação desordenada e no colo de útero é quando essa modificação acontece no colo do útero Você falou que o principal motivo é o HPV Sim E o homem também tem a capacidade de transmitir isso para a mulher Sim E aí você recomenda o que para esses homens? Presta atenção, mulheres Que o homem também, ele é fator principal de transmitir esse tipo de doença para você Então, a vacina... Então, essa é a novidade, né? Desse ano, 2017, o Ministério da Saúde incorporou no calendário vacinal nacional A vacina do HPV para homens Então, são duas vacinas, duas doses Entre os meninos, entre pré-adolescentes, entre 13 e 14 anos Já toma? Toma uma vacina, duas doses, 0 e 6 meses E o grande, o principal benefício disso, além de diminuir a doença no próprio homem Como verrugas genitais ou o próprio câncer de pênis Um dos grandes efeitos é a diminuição da propagação desses vírus E dessa forma, diminui o risco de infecção para a mulher E diminui, assim, a incidência no futuro do câncer do colo do útero Doutor, agora, uma outra curiosidade minha O senhor fez um comentário que o HPV, ele pode ser levado pelo homem e tal Mas eles surgem no homem ou ele é um retransmissor? Não, não, o HPV é um vírus, né? Ele é um vírus, é o papiloma vírus humano E o vírus, na verdade, ele é propagado Então, existem tanto as mulheres quanto os homens São retransmissores Eles podem ser portadores de infecção latente Ou seja, o homem ou a mulher podem estar infectados E são assintomáticos, ou seja, eles não têm nenhuma manifestação clínica disso E quais são os sintomas do câncer? Então, o câncer de colo de útero, a maioria dos sintomas são inespecíficos Em estadios clínicos iniciais, eles, na maioria das vezes, são assintomáticos Ou seja, ele não dá sintomas É o silêncio do... É o silêncio do... E à medida em que o tumor avança, à medida em que mudam os estadios clínicos Podem ter sintomas, como sangramento vaginal... Podem? Pode Às vezes não tem Às vezes não tem Nossa! Agora, doutor, ele é mais incidente em que idade para a mulher? Então, o pico de incidência é entre 40 e 60 anos Entre 40 a 60 anos Tem que fazer os exames preventivos, então? Tem que fazer os exames preventivos Então, a prevenção é importante diferenciar em duas características A prevenção do colo de útero, né? Do câncer de colo de útero Tem a prevenção primária, que é você evitar que o câncer apareça Que o câncer surge, ou seja, com a vacina, com os preservativos Que é importante usar Mesmo as pessoas que são vacinadas, as mulheres que são vacinadas E os homens que são vacinados devem usar preservativo Porque, na verdade... Muita gente não é vacinada, né? É, então Além de... Mesmo imaginando que todos fossem só quatro vírus A vacina só pega quatro vírus Então, são os vírus 6, 11, 16 e 18 E a gente tem mais de 100 tipos de subtipos de HPV Então, a vacina, ela não abrange 100%, obviamente Então, a prevenção primária, que é evitar que o câncer apareça Principalmente na forma de vacina E a prevenção secundária, que é fazer o diagnóstico precoce Ou seja, diagnosticar o mais cedo possível a doença Porque você atinge, se eventualmente você fizer o diagnóstico No estado de clínico muito inicial, a chance de cura é virtualmente 100% Olha que bacana E qual a idade, então, você está falando para começar a fazer o exame preventivo? Então, o exame preventivo é o exame de Papa Nicolau Que é um raspado que um ginecologista faz Um exame em dolor, fácil, rápido Feito no consultório pelo ginecologista Que ele raspa o colo de útero, né? A parte de dentro do colo, que é a endossébice, a parte de fora E o patologista analisa na lâmina Então, esse teste deve ser feito nas mulheres que tiveram ou tem vida sexual ativa A partir de 25 anos de idade É indicado a realização desse exame E deve ser feito anualmente nos primeiros dois anos E se vier normal, pode ser repetido a cada três anos Então, é uma prática até que fácil, né? Sim O desleixo não pode ocorrer de forma alguma a mulheres Porque a hora que descobre o negócio Já que é um sintoma silencioso É muito perigoso Pode ser tarde, né? É, porque está aqui os dados Aqui, 8 mil óbitos por ano Exatamente, então é a prevenção com o papanicolau, né, doutor? Sem dúvida Aí esse cuidado Agora, doutor, me responda A cirurgia para um câncer de colo de útero É, existem vários tipos de cirurgia Isso depende do estadiamento da doença Então, do tamanho do tumor Mas existe a cirurgia que é uma Em tumores bastante iniciais Que é a congelação das células com nitrogênio Existe a laser terapia, né? Na verdade, com laser Para tumores, principalmente para lesões pré-malignas Pré-invasivas Essas duas terapêuticas podem ser usadas Ou, a partir do momento em que surge um tumor Efetivamente invasivo Pode ser a necessidade de tirar um pedaço do colo de útero Que é a conização Que os cirurgiões oncológicos Ou os ginecologistas habilitados fazem E aí até cirurgias mais invasivas De esterectomia, esterectomia total ampliada E assim por diante Só para a gente sintonizar o telespectador assinante A sua especialidade É a oncologia clínica O que significa a oncologia clínica? A oncologia clínica O oncologista clínico Ele norteia o tratamento completo do câncer Então, na maioria das vezes O paciente com diagnóstico passa no oncologista clínico E o oncologista clínico De acordo com o estadiamento Define a partir daquele momento Qual especialista que ele vai? Qual será o tratamento empregado Se vai ser cirurgia Se vai ser radioterapia Se vai ser radioterapia junto com quimioterapia Se vai ser só quimioterapia exclusiva Existem casos também Então, para a gente finalizar Eu gostaria que o senhor olhasse na câmera da verdade ali E mais uma vez comunicasse ao público Quais são os sintomas Que acontecem quando começa a ter uma evolução O câncer de colo de útero E quais as ações As prevenções Para a gente se rar E eu já aproveito para agradecê-lo mais uma vez Obrigado Eu espero que retorne aqui Para falar de outros tipos De tumores De tumores também Pode ser? Pode Então, os sintomas É importante que os sintomas Eles não são específicos Então, é importante que ninguém se assuste Com essas informações E ache que tem alguma doença grave Porque os sintomas Eles não são Eles não são Característicos patognomônicos Ou seja, não são exclusivos daquela doença Mas quais são os sintomas principais? Então, sangramento na mulher Na mulher pré-menopausada Sangramento excessivo É uma menstruação diferente Ela está acostumada a ter um ciclo menstrual E esse ciclo muda Na mulher pós-menopausada Que já não tem mais nenhum tipo de fluxo vaginal A mulher que passa a ter algum sangramento A dor na relação Que é a disparionia Corrimento Que a mulher não está acostumada a ter Eventualmente Dor abdominal Enfim São sintomas inespecíficos Mas que, obviamente, qualquer sintoma A mulher deve procurar O médico, o ginecologista E com relação à prevenção Que talvez seja o principal foco Aqui dessa nossa conversa São duas prevenções A primária e a secundária A primária é Fazer com que a doença não apareça Ou seja A principal forma no câncer de colo de útero É a vacinação Então todas as meninas de 9 a 14 anos Devem ser vacinadas Isso já está no Brasil Na verdade ele é Um dos sete países Que empregam a vacina do HPV no mundo No calendário No calendário nacional Então no nosso calendário Hoje as meninas de 9 a 14 anos Duas doses E os homens e os meninos De 13 a 14 anos Também duas doses E aí usar preservativo Evitar Muita coisa Relação saudável Sexual É aquilo que eu falei Gente, olha só Não troque um momento Por uma vida inteira Doutor Muito obrigada Muito obrigada Extremamente esclarecedor E agora O Alex tem um recadinho Muito importante Ai que maravilha Poder falar do Cartão de Todos O Cartão de Todos Vem fazendo um grande sucesso Em Sorocaba E toda a região E você Que tem filhos menores Que é um plano de saúde Barato E que possa atender Com os melhores médicos da região Portanto Confira no Cartão de Todos Apenas R$ 19,50 Por mês O plano familiar Olha E não é só Para a saúde não O Cartão de Todos Tem vários benefícios E é o que você confere A partir de agora O que é importante Para você Saúde O que é importante Para você É importante Para todos Com o Cartão de Todos E mensalidades De apenas R$ 19,50 Por família A sua saúde E de seus dependentes Está protegida São mais de 133 unidades E mais de Um milhão e meio De famílias satisfeitas Você ainda tem descontos Nas áreas de educação E lazer O maior cartão De descontos do Brasil Foi feito para famílias Iguais a sua Acesse e faça o seu Cartão de Todos Ponto com ponto BR Móveis que traduzem Seus desejos E respeitam Suas necessidades Você encontra Na Up Design Inteligente Sua tecnologia avançada Somada a criatividade Satisfazem os clientes Mais exigentes Que buscam exclusividade E conforto Para os projetos Dos seus ambientes Up Design Inteligente Qualidade De sofisticação Em cada detalhe Rua Professor Toledo 1134 Telefone 3359 4470 Especializada em balanças Refrigeração Equipamentos comerciais E utensílios para cozinha A BAMAC É referência No mercado alimentício Por sua gama De produtos Que atendem Restaurantes Bares Padarias Lanchonetes Hotéis Supermercados E cozinhas industriais Com agilidade E o melhor preço Na BAMAC Você também encontrará Uma variedade De utensílios domésticos Para deixar a sua casa Ainda mais completa Rua Nogueira Padilha 311 O mais completo Programa de varejo Automotivo da região Está na TVR Aqui você encontra As melhores ofertas De carros Motos Acessórios E serviços Quer comprar Vender Ou equipar O seu carro Aqui está a oportunidade TVR Auto Diariamente Aqui na TVR Estamos de volta Com mais entre nós Sempre entre nós Ai que delícia Não é? Vamos falar entre nós Sabe do Steve? Não, onde? Lá na Clínica Oralcinha Verdade Lá conheci a Clínica É graças a Clínica Oralcinha Esse sorriso maravilhoso Ah, sempre né Ana filha Sempre Vamos conferir Agora você já conhece A Oralcinha A número 1 Em implantes dentários Do Brasil O melhor da odontologia Com responsabilidade clínica E atendimento Humanizado E personalizado Cirurgias com sedação consciente E implantes dentários Com seus dentes fixos Em até 72 horas Design do sorriso Com clareamento Facetas E lentes de contato Botox E preenchimento Bichectomia Ligue agora mesmo 3442 1342 E faça a sua avaliação Oralcinha O nosso carinho Constrói sorrisos Querida Você Uma coisa que você entende muito bem É de óculos É, você gosta Você gosta Gosto dos seus óculos Sabia Eu gosto desse modelo assim gatinho Mas você sempre tem bastante Não é só isso Tenho, tenho Tenho vários modelos Hoje a gente Pode pegar Sabia Você estava apaixonado Nesse Ai, eu quero ficar mais sério Uma coisa é fato O óculos Antigamente Era aquela coisa assim A necessidade Hoje não Hoje ele faz parte Até mesmo de um look Tem gente que usa óculos E nem Sem a lente Só com a transparência Sim, só a armação Só a armação Mas quem vai falar sobre isso pra nós É a Eleganté Sempre muito bonita Olha o despojamento Dessa mulher Ela está usando hoje Um azul Um azul Com um tom Deixa eu ver aqui Um azul Essa aqui não tem nada É torrida Azul com azul escuro Tá linda Tá linda Um excelente bom gosto Sempre Obrigada O óculos Dá pra usar Sem precisar? Claro Inclusive como a Lilian Já adiantou O óculos de grau Antigamente ele era Utilizado apenas Em ocasiões Necessárias De cegueira Exato Pra uma leitura Pra ir ao cinema Não é? Hoje nós Encontramos Muitas pessoas Inclusive Temos várias referências Elegantérrimas Que usam óculos de sol Como um acessório De empoderamento Tem? Tem algumas famosas Os famosos Assim que usam Temos Inclusive o óculos Hoje ele é considerado Um acessório de moda Verdade Com certeza Ele complementa o look Eu já vi pessoas Usando Só a maçã Como se tivesse Realmente Pondo uma presilha No cabelo É Mas tem que tomar cuidado Com o estilo de óculos Até pra não enaltecer O nariz Tirar o destaque De uma outra De um outro acessório Ou mesmo da roupa Não é isso? Evelyn Rocha Exatamente A não ser que Por exemplo A mulher que adotou O uso do acessório Do óculos Ela realmente queira Que o óculos Seja o protagonista Até então Ok Agora se ela colocar Muitas informações Achando que o óculos Vai chamar atenção Pode ser que aconteça Um ruído na comunicação Afinal O óculos de grau É uma ferramenta De comunicação E como saber Que tipo de óculos Fica melhor Em cada estilo de rosto Né? Ou assim Quando nós devemos usar Um tipo de óculos Pra um tipo de roupa É isso que você vai explicar Pra gente? É exatamente isso A gente vai bater Um papo muito gostoso De como harmonizar Armações Cores Com tom de pele Formato de roupa Ficou bom esse? E personalidade E personalidade Lógico Ficou bom esse? Exatamente A personalidade Inclusive o óculos Ele conta muito Sobre a gente Olha que bacana O óculos conta E é isso que Evelyn Rocha Vai mostrar aqui Agora ou já? Agora já Vamos lá Bom Nossa primeira modelo É a Camila Linda né gente? Maravilhosa Olha só Solta o sorriso da Camila Olha só A Camila é loira De pele super clara Então ela tem Características faciais Mais angulares Ela tem o formato De rosto quadrado Que a gente chama Ah esse é o formato Quadrado? Esse é o formato Quadrado Olha a Débora seco Incrível né? Inclusive Olha só que bacana Se a gente for falar Um pouquinho de imagem É um formato De rosto muito aceito No mercado corporativo Que ele lembra Um rosto mais masculino Então é um rosto Bacana pra gente pensar Em armações De óculos Mais suaves Tá Então no caso Essa que ela tá usando É uma armação Incrível Olha só Então eu tenho ali Na parte de cima Uma cor Que destaca Com o cabelo dela Tem um contraste Super interessante Muito bom E ao mesmo tempo Um pouquinho abaixo Dos olhos dela Eu tenho um metal Que dá essa suavizada Ao invés de eu usar o acetato Eu coloco metal Pra suavizar É muito interessante Que eu acabo criando Menos ângulos Isso reforça menos E acaba trazendo suavidade Você vai me desculpar Mas muita gente Não sabe disso 90% das pessoas Que adquirem óculos Acabam comprando De forma errada Olha Porque tem que ter Esse jogo Óculos Rosto Rosto Óculos Quando a gente pensa em óculos Nós estamos falando De uma ferramenta Muito poderosa De comunicação É muito bom pensar Que não necessariamente Uma amiga Seja a melhor conselheira Neste momento Então Evelyn Essa pele Loura Nódica Lindíssima Linda né Vários tons De óculos Pode ser usado Vários tons Inclusive os coloridos A Camila Assim Ela está liberada Pra usar os óculos Coloridos Exatamente E essa Ruiva Olha isso É do leste europeu Impossível E esse tom de cabelo Não é lindo E esse óculos Que está combinando É uma russa É uma russa Olha só que bacana Falando um pouquinho Do formato de rosto Das características faciais Da Alisandra Ela tem A mandíbula Um pouquinho mais afinada Do que as têmporas Então esse formato Ele é chamado De triângulo invertido Onde eu tenho Mais volume Na região superior E aí é muito interessante Porque na hora De harmonizar Com a armação Eu posso pensar Inclusive na coloração Como a gente está falando De uma modelo ruiva Não necessariamente Eu precise repetir O tom Do cabelo dela Na armação Mas eu posso brincar Com alguns tons Dentro do vermelho Por exemplo Ah, é bacana Então um pink Um bordão Mais sala Fica incrível ali E ali você vê Que os olhos Harmonizam muito bem Com a sobrancelha E com o cabelo E o rosto Exatamente A boca Com o tom do batom Tudo E fala só Para você Ruiva, linda Maravilhosa Que está assistindo A nossa modelo Está com esse tom Que lembra também Um marrom Um ruivo Exato Agora Que tom ela poderia Jogar ali também Para ousas E como nós estamos Falando de uma mulher Ruiva Podemos também Explorar o roxo Que é uma cor incrível Com o tom de pele Harmoniza Ficou lindo Como esse Olha só Olha que tom É um roxo fechado Um roxo escuro Super profundo E é um formato quadrado Comendo bem Para ela também Ficou incrível Apesar do rosto Ser um rosto Afilado Ficou incrível Vamos lá Essa é uma armação Que ela não é 100% gatinho A famosa armação gatinho Mas ela lembra Tem uma releitura Olha só como aqui Eu tenho mais ângulos Na parte superior Isso também Acaba harmonizando Muito bom Parabéns Para essa menina Mas será que tem Alguma armação Que não vai ficar bonito Nessa modelo A única coisa É que deve ter Um cuidado maior Uma atenção maior É na hora de explorar Armações muito grandes Tá Por exemplo O formato de rosto Da Alisandra Nós temos ali Características mais Femininas Mais delicadas E aí se eu acabo Explorando uma armação Muito grande Não é Some toda a composição Do rosto dela Exato E essa não é a ideia A ideia da armação É ela adicionar estilo Adicionar personalidade Mas não engolir Alex Agora olha essa morena Essa brasilidade Que belezinha O que significa isso? A modelo Erlin Fala pra gente Erlin Bom, nessa cor de pele Incrível, né? Você tem que estudar também O tipo de óculos Como na corzinha mais clara Na escura também Exatamente Então ali eu tenho Um formato de rosto oval Que é assim É um formato privilegiado Quando a gente fala Do formato de rosto oval Automaticamente A gente já sabe Que todas as armações Vão ficar incríveis Então a Erlin É uma privilegiada Essa modelo Esse formato Esse formato de rosto Corre menos risco de errar Sem dúvidas E no caso da cor? No caso do tom de pele? Aqui a gente vai pensar Em cores mais próximas Do tom de pele Tá? E não necessariamente A Erlin Mas então A Erlin Não pode explorar cores? Até pode Mas vamos pensar De repente Um vermelho mais fechado Mais profundo Porque quando eu coloco Cores muito solares E muito gritantes Ali Eu acabo roubando a cena A Morena agora Colocou um óculos vermelho Ficou incrível, né? Olha Incrível Incrível Um tom de vinho Na realidade É um bordô Na verdade E aí vocês podem ver Que nós adicionamos cores Mas é um tom forte Exatamente É um tom abuso Seria isso É um tom abuso Se você notar bem Olha isso, Alex Parece que deu até mais brilho A pele dela Aquela é bonita também, né? Não, a menina é linda Olha o sorriso Olha como contrastou Mas tem que trazer alguém feio Para colocar o óculos Você não consegue Não, não, não A gente só trabalha Com pessoas bonitas Aqui E essa modelo E ele está incrível Ficou incrível Vermelho vinho Seria isso? Um vinho? Exatamente Um bordô Um bordô, querido E olha só que interessante, né? Falando um pouquinho Do look, né? De como fazer essa harmonia Existem muitas mulheres Que tem medo de ousar Por exemplo Na hora de inserir cores No visual E é muito legal Porque o acessório Sendo óculos de sol Ele pode fazer Óculos de sol Ou óculos de grau Ele pode fazer a vez Por exemplo De um brinco De um colar De uma bolsa É Agora, Evelyn Eu vou te fazer uma pergunta Que eu preciso fazer Porque Uma coisa assim Digamos que Foi moda Voltou moda Não sei se está na moda O Animal Print Super em alta Uma morena lindíssima Como Evelyn Ela pode usar uma armação Animal Print Claro Inclusive fica incrível ali Ah Não, porque essa que está Nela está incrível Está lindo, né? Fala, Alex Eu gostei muito do arredondado Para ela também, né? Ele tem mais É um estilo mais aviação, né? Exatamente E ficou muito bom No rosto dela Ele tem até uma pegadinha Mais retrozinha, né? É Entendeu? Mas isso não dá para onça não Essa cor aí não Isso não dá para onça não Esse é um Tartaruga Tartaruga? É Ah, é? Tem isso também? Lindo, né? Ah, é Ah, I'm sorry Olha Gente, está linda É linda My friend speaking English too Incrível Ok E olha só que bacana Ali nós estamos falando De uma armação mais arredondada Tá E olha como para ela Ficou incrível Então assim Exatamente Evelyn, eu queria fazer uma pegadinha contigo Claro Já que você está falando dos óculos Eu quero ver qual que fica bom em você Porque você é tão bonita Qualquer coisa fica bom em você Olha só, viu? Não Eu adorei, na verdade O desafio Eu estou louca para usar um óculos Então vai, escolhe um aí Vai, qual que você vai usar Vamos lá Eu gosto desse Eu tinha certeza que você escolhe esse Esse é o meu preferido Olha, tipo, lembra tanto o meu Lembra, incrível E eu com esse? Gatinho Está linda Elegante Está muito pequeno Olha a marção Não é incrível? Eu sempre falei para você que fica muito bom os óculos Ah, obrigada Mas acho que você devia usar um pouquinho maior também, viu? É, que é aquele tamanho ali Está belíssimo aquele tamanho Você queria ficar bom para você Olha só, vamos fechar da seguinte maneira, tá? Para quem vai buscar novas armações Que está afim de trocar a armação atual É muito bacana você pensar em... Assim, são dicas corriqueiras Mas que às vezes na hora, na correria ou na pressa Uma dica, gente Não comprem óculos de grau com pressa Nem óculos de sol, na verdade, né? Vai tranquilo Vai tranquilo Vai tranquilo Vai tranquilo Analisa em frente ao espelho O teu formato de rosto, tá? Não necessariamente que você precisa saber o nome técnico Mas que você conheça as suas características faciais Às vezes, sabe o que é bom também, Abri? Cortando você Às vezes você vai numa ótica Tira bastante foto com óculos Depois vai discutir um pouquinho em casa Sem dúvida Parece que é bom ou não para você comprar Porque depois que compra, né? Aquela loucura, né? Exatamente O investimento não é tão baixo Exatamente E pensar assim Fora o investimento É uma ferramenta de comunicação Muito importante Não é? Então assim Prende o cabelo Faz ou um rabo de cavalo Ou um coque A mulherada Dá uma olhada em frente ao espelho De preferência sem make, tá? Inclusive sem os contornos Que acabam trazendo Adicionando características que não temos E um detalhe importante, né, Evelyn? Não conseguiu chegar à conclusão Evelyn Rocha pode te ajudar Você É, você Ah, bem, ah Não, é verdade Concordo Mas ligue agora Evelyn Rocha Pode consultar Ela vai te ajudar Porque você é exatamente o que, Evelyn? Eu sou consultora de imagem E aí, dentro do processo da consultoria Nós temos a descoberta do formato de rosto Não é? E a partir daí Eu consigo nortear com a cliente Rosto, cor Exato Estilo, né? Formato de cor Você precisa ir lá, viu, minha querida? Pois é Vai lá, fica um mês lá Vai ficar um mês lá Nós já estamos em processo Fazer uma faculdade lá Bom, gente Evelyn, muito obrigado pela presença Né? Sempre uma delícia estar aqui com você Ah, imagina Sempre uma delícia Vê ela conosco Gostaríamos também Gostaríamos também De agradecer a Óticas Diniz Que cederam essas armações E lá é uma mais incrível Que a outra Aí, todas essas armações Vem da Óticas Diniz Né, minha querida? Exatamente Depois do intervalo comercial Vem o... Doutor Ricardo Fique com a gente Conheça o stand de arte com fibra No shopping Granja Olga E descubra lindos móveis E combinações exclusivas Que vão deixar a sua casa Muito mais bonita e aconchegante Móveis para jardins Piscinas Varandas Interiores Artigos e objetos de decoração Além da novidade Com fibras translúcidas Que dão um ar contemporâneo Ao seu ambiente Conforto Qualidade Requinte e sofisticação Bem perto de você Arte com fibra Móveis e objetos artesanais A Luminária Por excelência Atende seus clientes De maneira única E exclusiva Sabendo entender Que cada lugar Tem sua peculiaridade Sabemos como ninguém Fazer a leitura Do que se espera Em cada ambiente Aliando sempre leveza Praticidade E sofisticação Luminária Indispensável Se você quer dar um toque De modernidade Ao seu ambiente Conheça 3D Revestimentos E a sua variedade De placas em gesso Em 3D Uma opção fácil E acessível Para o seu projeto De decoração Sua infinidade De texturas E desenhos Ainda pode ser complementado Com a elegância Dos papéis de parede E persianas De todos os estilos Visite nossa loja Rua Capitão José Rodrigues da Silva 111 Estamos de volta Sim, com certeza Estamos de volta Vamos falar De preenchimento Facial Eu acho maravilhoso Falar de beleza Depois que chega Numa certa idade Então melhor ainda Não é? Pois é O seu tema hoje Com o passar dos anos A pele do rosto Fica plácida Mas se a gente puder Cuidar um pouquinho antes Exatamente Você chega Numa idade avançada Melhor Do que deveria Exatamente Certo? E agora Preenchimento Não é Botox Você sabe Não, não é Botox Agora vamos pegar Mais detalhes Com quem? Com quem entende Com quem entende Do assunto Olá, do rosto Mais uma vez Seja muito bem-vindo Entre nós Obrigado Obrigado novamente Pelo convite Você tem quantos anos? 37 Ele é novo Ele é um bebê Você já aplicou Botox? Já Inclusive eu vou aplicar Nessa sexta-feira Eu vou fazer uma nova aplicação Ah é? É E preenchimento não? Preenchimento não Ainda não Qual idade o preenchimento Seria a ideal? O preenchimento na verdade Ele está indicado Desde que o paciente Tenha uma queixa Que seja plausível Para a aplicação Do produto Mas normalmente A principal queixa Para preenchimento facial É o famoso Bigode chinês Pois é Nós falamos muito aqui Do Botox Mas o Botox E o preenchimento Muita gente confunde Não é a mesma coisa Esclareça Existe uma confusão Muito grande Acerca do assunto A diferença do Botox E do preenchimento Na verdade a gente tem Uma regra muito Assim fácil De gravar Para o paciente Botox Do olho para cima Do olho para baixo Seria preenchimento Mas tem algumas áreas Que também pode fazer Botox Como sorrisos de angival Como a gente já Comentou no outro programa Dá para fazer os dois juntos Sim No mesmo dia Com certeza Tranquilo Sem reação nenhuma O paciente sai Com um leve inchaço Às vezes Dependendo da área Que for feito o preenchimento Mas fazendo o gelo Preenchimento Doutor Proto Ele pode ser usado O que? A gordura Do próprio organismo Da pessoa? Nós temos assim Alguns tipos De preenchedores Nós temos Essa situação Que nós podemos usar A própria gordura Do organismo Então por exemplo Uma paciente Foi feita uma lipoaspiração Ela pode pegar aquela gordura E fazer um enxerto de gordura Nos glúteos Para aumentar Isso não deixa de ser O enxerto de gordura Não deixa de ser um preenchimento Nós estamos usando A gordura do próprio corpo Para preencher O glúteo De qualquer parte Pode levar para qualquer parte Depende Tem algumas áreas Que não são aconselháveis Então por exemplo Numa cirurgia facial No lifting Que a gente comentou No outro programa Nós podemos usar A gordura Do próprio rosto Que nós retiramos Aqui uma parte Chamismaz Que é o sistema Músculo aponeurótico Superficial E fazer o enxerto Do bigode chinês Com essa estrutura Mas é isso que usa normalmente? Não O preenchimento? Normalmente nós usamos O preenchimento do consultório Nós usamos outros produtos O consultório artificial então? É Como o ácido hialurônico Ou o ácido polilático Precisa de anestesia? Depende da área Depende da sensibilidade Do paciente O carro chefe é bigode chinês E aumento labial Aí precisa colocar anestesia O lábio já é uma área Um pouco mais sensível A gente aconselha o uso de anestesia Não dói Não dói E nós podemos fazer Outras áreas de contorno facial Como o mandíbulo Aumento das maxilas Agora doutor Proto Eu tive É uma curiosidade minha também Porém já ouvi falar Que quando você utiliza A gordura do seu próprio corpo Tá? Então tirou daqui E colocou aqui É verdade que o organismo Absorve muito mais rápido Ou não? É mito Isso é verdade É verdade Na verdade assim Para o enxerto de gordura Sim Tem uma absorção de 30% a 100% Do que foi aplicado Olha Entendeu? Então não é uma aplicação Muito precisa Tá Então pode absorver Tudo que você enxertou E já um outro produto Um químico Não Não Tem esse mesmo percentual E quanto tempo leva o resultado? Depende do produto Um ácido hialurônico Aí nós podemos falar Em torno de 6 meses A um ano De resultado É uma pergunta do povo O que será que vão perguntar Para o doutor Proto? De quanto em quanto tempo Pode ser feito O preenchimento facial? Nossa pergunta Muito interessante Do tempo de aplicação Na verdade depende Do produto Que foi utilizado Nós temos vários tipos De ácidos hialurônicos No mercado De preferência Sempre aplicar com o mesmo profissional Ou saber sempre O produto que foi utilizado Mas em média De 6 meses a 1 ano Uma nova aplicação Diga uma coisa doutor Após eu ter feito Esse preenchimento Que cuidado eu devo tomar? Nós orientamos Assim uma massagem Nos 3 primeiros dias Mais ou menos Do local Uma drenagenzinha local? É uma massagem Para espalhar melhor o produto Tá Mas não tem que ter Aquele mesmo cuidado Que nós comentamos No Botox Ficar 4 horas Sem mexer a cabeça Essas coisas não existem A não ser no dia Que foi aplicado Eu aconselho De 24 a 48 horas Após a aplicação Evitar uma atividade física Mais vigorosa Bom, tem mais uma pergunta Aqui do povo Vamos dar uma olhadinha Então, ouvi dizer Que o preenchimento facial Ajuda a afinar E levantar o nariz É verdade? Bom, Alex Tem sido utilizado Muito um procedimento Que se chama rinomodulação No mercado Eu, particularmente Como cirurgião plástico Membro da sociedade brasileira De cirurgia plástica Não aprovo O que seria esse procedimento? É um procedimento Eles injetam ácido hialurônico No nariz Para simular uma rinoplastia Ah, ah Entendeu? Mas é um procedimento arriscado Pode levar a uma necrose Do local Olha a sua habilidade E o resultado definitivo Com certeza É uma rinoplastia Uma cirurgia E com certeza Não é um profissional Da área Que está fazendo isso Exatamente Assim Na maioria das vezes São profissionais Não médicos Que acabam Praticando Não, não, não Olha, já tensem aí Isso é Não faz o sonho Tem mais uma pergunta Do povo Vamos ouvir O preenchimento facial Deve ser feito No hospital Ou em um consultório? É um procedimento Muito simples De ser realizado Normalmente Realizado no consultório No máximo Como nós havíamos comentado Com uma anestesia local Quanto tempo leva? Rápido? De 20 a 30 minutos É muito rápido É uma injeção? É uma injeção É uma injeção E a agulha fininha Como a de Botox? Não Depende da área Ser aplicada Nós temos a possibilidade De aplicação Com uma agulha Ou com uma microcânula Uma cânula bem pequenininha Se formar um pouco mais profunda Mas sempre com anestesia Então teoricamente É um procedimento Entre aspas Indolor Ah tá Agora doutor Eu quero fazer O meu preenchimento facial E no mesmo dia Eu quero ficar com a boca Angelina Jolie Né? É o mesmo ácido Você não precisa Vem, minha querida Obrigada Você é muito gentil É os lábios bonitos Obrigada Obrigada Preenchimento Eu posso fazer os dois No mesmo dia E é o mesmo ácido Utilizado no facial E no labial? Sim, pode fazer Não existe Uma quantidade máxima De produto a ser utilizado Claro que aí Cabe o bom senso Do profissional Que vai estar realizando O procedimento Esse ácido E a agulha Qual é o mesmo Que preenche a celulite lá? Não Pra preencher a celulite É Eu particularmente Sou também contra Esse tipo de procedimento Pra tratamento de celulite Com preenchimento Porque nós sabemos Que a origem da celulite É outra Não é uma falha De preenchimento do local Então não é legal E sim uma retração da pele Não é legal Mas tá com sol Com a peneira Se aplicar isso? Eu não tenho experiência Alex Nesse assunto Mas eu acho que Não seria muito aconselhado Não aprova também Eu não aprovo E o rosto fino Lílian Pergunta pra ele Esse negócio do rostinho fino Pois é O rosto fino Eu quero ter um rostinho Mais arredondado O preenchimento Vem pra isso também? Ajuda bastante Verdade Doutor Define mais Nós temos aí uma prática É arredondar o rosto É isso? É Mas tem rosto fino Que arredondar o rosto Não existe Não existe doutor Vários casos Na verdade eu acho Que cabe mais Naqueles pacientes Hoje nós temos aí Muito adeptos aí A corrida A prática da corrida A prática da corrida E o corredor Mesmo sendo jovem Ele seca demais E ele acaba perdendo muito Essa parte da maxila Afinando o rosto Afina o rosto Então nós temos um tipo De preenchedor Que acaba sendo também Um bioestimulador O que é um bioestimulador? É uma substância que estimula o organismo A produzir colágeno Esse tipo de produto Nós podemos utilizar também E cresce a bochecha Cresce essa região da maxila Que até os dentistas fazem também Que é tirar Como é que fala isso aí? Bichectomia Bichectomia Ah, esse nós vamos falar No próximo programa Tem ações dela no próximo É, gente É incrível também Mas hoje vai ficar no ar Gente Quem tem doutor pronto Hoje em dia não tem que ter Mulher feia, homem feio Entendeu? Gente mal cuidada É só gente mal cuidada Não é isso, doutor pronto Ele vai falar isso Fazer e complica Lógico Dá mal cuidado Procure doutor pronto É, mãe, ó É cirujão É atividade física que custa Sim É cabelo É maquiagem É roupa Pelo amor de Deus Esse mundo é infinito, né? É infinito Doutor pronto Obrigada, querido Mais uma vez Esse quadro maravilhoso Que você já sabe, né? Doutor pronto Tem um quadro quinzenal aqui conosco Não é esse? Com certeza É um prazer Interessante, parabéns Obrigado a vocês aí Pela oportunidade Parabéns pelo programa Que tá excelente E tá fazendo sucesso Tá fazendo sucesso Com certeza O programa tá em alta Ah, isso Tá em alta entre nós Entre nós Deixa eu te falar uma coisa Foi falar em alta Temos um restaurante de Sorocaba Que é o La Roço Ai, delicioso, gente Delicioso, gente Delicioso Eu estive lá Muito bom Muito bom E você vai conferir mais uma dica aí Do La Roço Pra quem quer almoçar no dia de semana Comer uma pizza à noite Ou comer um alacate Com a minha amiga chefe Lu lá Que conhece muito De gastronomia portuguesa Mas não é só portuguesa não É todo tipo É que você confere a partir de agora Pronto Um grande abraço Seja feliz Obrigado Obrigado Tudo de bom Roda o VT aí Meus queridos Você sabe que na hora de almoçar Ou de jantar A gente sempre tem que escolher Um bom restaurante O La Roço Tem feito um trabalho Com muito carinho e atenção O seu almoço aqui É delicioso Caseiro Com um vasto número De pratos quentes Saladas Olha a comidinha japonesa Aí também Uma mais deliciosa Do que a outra O churrasqueiro Que oferece as carnes Ele trabalha nesse ramo Há 40 anos Então as carnes São selecionadas E muito bem preparadas O La Roço Está no coração Do Campo Lim Com estacionamento Aqui ó Anexo Super fácil Confortável Para atender você E o melhor de tudo Aqui é completamente Com ambientação Com ar-condicionado Extremamente confortável Atendimento rápido Eficiente Principalmente para você Que durante a semana Precisa almoçar logo Divida os seus compromissos Então o La Roço Oferece um amplo cardápio Com muita qualidade Que você vai amar Ah, e à noite Tem rodízio de pizza Com mais de 28 tipos de pizzas Por apenas sabe quanto? R$ 27,90 por pessoa Não é bom demais? Dá uma passadinha aqui E venha conhecer Essa comida deliciosa Preparada pela Chef Lu La Roço No coração do Campo Lim Aqui na cidade de Sorocaba Olha só Mamãezinha Papaizinho Vamos brincar com a criançada? Hã? Eu estou aqui com a artesã Essa gatíssima Janaína Hassi Jana, isso aqui É um hábito Nos Estados Unidos Não é isso? Isso Decorar ovos Né? Decorar ovos aí Junto com a criançada Mas olha só A Jana vai ensinar aqui Fazer essa brincadeira Mamãe, papai, filhinhas Todo mundo junto Não é isso, Jana? Isso É o que ela vai ensinar Para a gente aqui hoje Tá? Mas daqui a pouquinho Após esse intervalo Móveis que traduzem seus desejos E respeitam suas necessidades Você encontra na Up Design Inteligente Sua tecnologia avançada Somada à criatividade Satisfazem os clientes mais exigentes Que buscam exclusividade E conforto para os projetos Dos seus ambientes Up Design Inteligente Qualidade e sofisticação Em cada detalhe Rua Professor Toledo 1134 Telefone 3359-4470 Conheça o Stand Arte com Fibra No Shopping Granja Olga E descubra lindos móveis E combinações exclusivas Que vão deixar a sua casa Muito mais bonita e aconchegante Móveis para jardins Piscinas Varandas Interiores Artigos e objetos de decoração Além da novidade Com fibras translúcidas Que dão um ar contemporâneo Ao seu ambiente Conforto Qualidade Requinte e sofisticação Tem perto de você Arte com fibra Móveis E objetos artesanais Se você quer dar um toque De modernidade Ao seu ambiente Conheça 3D Revestimentos E a sua variedade De placas em gesso Em 3D Uma opção fácil E acessível Para o seu projeto De decoração Sua infinidade De texturas E desenhos Ainda pode ser complementado Com a elegância Dos papéis de parede E persianas De todos os estilos Visite nossa loja Rua Capitão José Rodrigues da Silva 111 Jona, me conta Como é que eu faço Esses ovinhos maravilhosos Junto com a criançada Para curtir a Páscoa Me conta Como é que eu faço É muito rápido também Isso É rapidinho É fácil de fazer Gente Com coisas que a gente tem em casa Todo mundo pode fazer Com seus filhos Em vez de dar ovos Em vez de dar ovos De chocolate Faz a brincadeira Com os ovos De verdade Só que cozidos Ai, eu vi o cozido Isso E fica o mimo isso Fica Fica assim É bem fácil De estar fazendo Porque a gente tem que cozinhar Porque daí não corre risco De quebrar Cair, quebrar E acaba a brincadeira Daí, né Então, ó Aqui eu já trouxe Algumas coisinhas Aqui já prontas Tudo coisinha Que a gente tem em casa Tudo coisas que a gente tem em casa Canetinhas hidrográficas Lacinhos que a gente pode comprar Por exemplo Em casas de materiais Para artesanato Armarinhos Talinhamento Papelaria Tem em todos os lugares Isso daqui também, né Isso daqui é uma coisa, gente Muito prática Que daí não precisa Nem de cola quente Essas cartelinhas aqui Com esses strass Também Elas já vêm todas assim Coloridinhas Com formatos E muitas das meninas Até tem isso em casa Já, já, sim Só na unha Sim, sim Ai, que legal Na unha Material escolar Hoje em dia Elas acabam brincando muito Com essas coisinhas, né Então Dá pra usar Basicamente seria isso Isso E tintas Tá? Tinta à base de água Pode também Se não quiser essas tintas Pode até usar guache Que também é a base de água, não é? Também é a base de água Olha isso daqui Que lindo Então Este daqui, por exemplo Ele foi feito Só com essas cartelinhas Eu não fiz nada Foi só o ovo cozido Não pintei nada Só apliquei esses daqui E já deu esse glamour, né? Já Olha que graça Olha que mimo Olha que mimo Já deu todo um glamour Sem detalhe nenhum Só os extrazinhos, né? Um detalhezinho Olha, gente Fala sério Vai, tá? Ah Ah, eu quero fazer um Vai, vai Pode fazer Com qual cor você quer fazer? Eu quero essa aqui Aham Vai Eu vou fazer esse desenho aí Isso Ai, que bonitinho Aqui, ó Nossa, eu sou ótima em desenho Deu pra você ver, né, Jânia? Meu Deus Mas na brincadeira com as crianças Olha tudo Já deu um efeito Ovinho quebrado em cima Olha lá Aí o que acontece? Cozinhou esses ovinhos Senta com a criançada Faz esse Todo esse desenho, né? Essa brincadeira Toda essa brincadeira Fiz essa brincadeira Pra quê? Pra aquela brincadeira, gente Que tem, né, o hábito aí nos Estados Unidos De esconder os ovinhos O dia da Páscoa Fala sobre isso Eu vou fazer meu ovinho Aí as mamães podem aí Estar escondendo esses ovinhos Em lugares da casa, do jardim Pra daí Estar os filhinhos lá Brincando de achar os ovos, né? Que na realidade são os ovinhos, né? Isso Eles não vão comer esses ovinhos Mas é uma brincadeira Lúdica, bem divertida E daí a mãe pode estar recompensando Com o ovo que ela comprou, né? Bom, já deu pra você ver que Eu tô tentando aqui Mas olha só Gente do céu Eu sou o ogro mesmo Eu não tô conseguindo decorar Mas olha que desenho ridículo Mas a criançada não tá preocupada com o desenho Assim com a brincadeira em si Ah, é muito gostoso Eu vou aqui ser um zé Descontrai, não é verdade? Com certeza E une a família nessa Páscoa Que é um momento tão mágico Nem fale E pra estar escondendo esses ovinhos Você pode estar fazendo pezinhos Ah, que isso? Pezinhos com simples Mais N água E vai marcando a casa Ou o caminho Onde estão escondidos os ovinhos Agora, Joana Faz um aqui pra mim Vamos sim Faz um bem bonitinho pra mim Ó, aqui ó Eu já comecei um aqui Só vou continuar Foi feito com a paletinha hidrográfica Ah, bacana Aí a criançada Tendo habilidade ou não Ela pode estar fazendo Coração Olha Aqui eu tô fazendo um jogo da velha Olha Um coraçãozinho Ela pode estar pintando esse coração Hidrográfica normal Que toda criança Todo mundo tem E se ela quiser também Ela pode estar preenchendo Aqui dentro De outras cores De outras cores Com o estrazinho Sim, sim, sim Com tinta Fazer bolinhas Com o bumbum do pincel Não precisa ter nada específico não Até mesmo com o palito de dente Coloca aqui na tinta O palitinho de dente Pega o estraz E encosta na tinta Já Cola nele Pega aqui, ó Com o pincel aqui, ó E vem aqui Ai, que fofo E já faz novinho todo Ele já fica todo assim, ó Todo decoradinho Todo decoradinho Ah, gente, fala sério Ah, que brincadeira Deliciosa com os filhos Agora, Joana O que são essas coisas deliciosas Aqui atrás também? Você que faz? Isso Aí aqui já são outras técnicas Onde a gente trabalha com tecidos Com pintura Daí aí já é uma outra coisa Eu preciso pegar na mão Porque eu tenho o olho na mão Isso aqui eu tô apaixonada Gente, olha que delícia Olha A cara do Alex, não é, gente? Olha Que mimo Adorei A cara do Alex Cara comprida É Esses são uns coelhinhos estilizados Ai, que lindo Alex, olha É o nome dele Alex Ruivo A gente não sei nem por onde tá Deve estar na cozinha comendo Certeza que deve estar comendo E você que faz isso também Isso Eu que faço Essa parte de tecido também De bonecas Verdade Isso é muito bom, não é, minha gente? Então, querida Muito obrigada pela sua presença A gente só tem a agradecer, viu? Esteja mais vezes com a gente aqui Pode deixar Muitas mamães querendo aprender E agora eu vou dar um recadinho Muito importante Muito importante A gente tava falando o quê? De um trabalho, artesanato, né? Que é um desestresse É um relax E agrada aí a família Mas temos que falar também de saúde Então nós vamos falar de Life Clinic Isso aí É um grupo de clínicas médicas e odontológicas A preços populares É isso mesmo Valores ínfimos em consulta De clínico geral Ao melhor especialista São várias especialidades Dentro da odontologia Tá? Dentro da odontologia E da área médica Inclusive Na odontologia Tá tendo até aí Umas promoções incríveis A nível ortodontia Dá uma procuradinha Procura saber Então Quer cuidar da saúde? Porque uma coisa é fato Saúde pública Caos Isso é fato Então procura o grupo Life Clinic Clínicas médicas e odontológicas Populares A preços populares Ai, o nosso programa acabou Nossa, eu fico arrasada Arrasada também, fio Olha, diretora A hashtag é arrasada Vamos aumentar isso aí pra duas horas? Tá pouco o nosso programa É isso Aí fica falando igual o Faustão aqui Sem parar Ai, adoro Adoro Mas você gosta Olha, as pessoas podem continuar Acompanhando nossa programação Através das redes sociais Aqui da TVR Da família TVR Curtir nosso Facebook Curtir a página Compartilhar a nossa página E que sempre é um grande prazer Pelo nosso site também Enfim As redes sociais estão aí pra isso É E agradecer, claro A todas as cidades da região Que não são poucas São bastante O nosso muito obrigada Um beijo grande para o Eri Alphaville Toda a região aqui Sorocaba Itapetininga, né E semana que vem a gente volta Com certeza Aqui No Entre Nós Vamos pro intervalo comercial Daqui a pouquinho tem um bate-papo Com o doutor Ricardo Escapou Vai dar pra cortar Dá pra cortar Não, faz de novo Tá bom, dá uma Três, dois, um Escapou Escapou Programa Entre Nós Um oferecimento Luminária Arte com fibra 3D revestimentos Up Design Inteligente Oral Sim A sua referência em plantes dentários É a número um do Brasil